E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, acabou de chegar aqui quem tinha a nova linha de capacete 2019 da Specialized. Muito show pessoal, teve várias mudanças na linha de capacete da Specialized 2019 e algumas coisas bem legais vou mostrar para vocês. Roda a vinheta! Então pessoal, vamos lá. Aqui eu separei três modelos de capacete. Esse é o modelo mais básico da Specialized. Quem olha o capacete da Specialized e fala, nossa tem muita gente que chega aqui, eu vou atender. Fala, cara tem da Specialized. Não, mas é muito caro e tal, mas não sabe o valor. Então, capacete Specialized pessoal, como esse que é o modelo A-Line da Specialized, R$ 299. Então assim, eu acho que comparado a muita marca e comparado a capacetes mais básicos, é um preço legal. Por quê? Porque se você experimentar um capacete Specialized, você não compra outro. Porque o encaixe dele, inclusive o capacete que eu uso a Specialized, o encaixe dele na cabeça é muito bom. É muito legal mesmo. Primeiro ponto, é como eu falei, o encaixe do capacete Specialized na cabeça. Então, ele fica muito encaixado. E o segundo ponto pessoal, é essas fitinhas. Então, a fitinha Specialized, ela tem essa chapinha aqui que eles chamam de Trifix. Ela fica bem encaixada na cabeça e não deixa as cordinhas ficarem virando, entende? Ela sempre fica reta. Então, sempre você colocou as fitinhas do capacete Specialized, vão ficar sempre próximas ao rosto. E não vão ficar incomodando a orelha, incomodando. Mas, enfim, esse é o assunto para outro vídeo. O que eu quero mostrar realmente é a nova linha de capacetes deles. Deles mudou totalmente, todos os capacetes, sem exceção, mudaram na linha Specialized 2019. O primeiro ponto que mudou nos capacetes Specialized é essa tecnologia aqui, a tecnologia MIPS. Então, para quem não sabe o que é a tecnologia MIPS, esse outro modelo é o modelo Xamonix. Esse é o capacete, inclusive, uma cor bem legal, que é a cor de uma bicicleta deles que eles lançaram a Haku Cooper Pro. E aqui dá para ver bem, porque está em outra cor. Então, se a gente olhar aqui dentro, a gente vai ver essa parte amarela. Isso aqui é o que fica preso realmente na cabeça, que é o MIPS. E qual que é o diferencial? Qual que é a questão da tecnologia MIPS? Se vocês repararem, ela mexe, ela se movimenta dentro do capacete. Então, isso faz com que, mesmo o capacete estando bem afivelado na cabeça... Então, vamos pegar lá o capacete, o Align, colocar ele. Então, o capacete estando bem preso na cabeça, se você sofrer o impacto, né? Então, você sofrer o impacto direto na cabeça, o capacete vai se movimentar através dessa tecnologia MIPS. Então, aqui, o capacete está firme dentro, só que o casco está se movendo em cima da peça que prende na minha cabeça. Então, isso serve para ter uma dissipação do impacto. E essa tecnologia, o MIPS, ele vem... Agora, ele está presente em toda a linha Specialized. O ano passado, ano retrasado, tinha em alguns modelos da Specialized, tinha MIPS, né? Mas, era muito difícil, muito raro você encontrar na loja capacete Specialized com essa tecnologia. Já na linha 2019, todos os capacetes, tanto é que eles subiram um pouco. Um exemplo disso é o Align, ele custava R$ 239,00 e ele foi para R$ 299,00. Mas, eu acho que valeu a pena essa alta, essa diferença de preço, por essa tecnologia que veio agregada nele. E o outro diferencial, pessoal, das tecnologias dos capacetes Specialized que mudaram. Então, aqui, esse é o capacete EVADE da Specialized, é um dos mais tops da Specialized. E também vem com MIPS, então, também é com MIPS, como eu falei, toda a linha é com MIPS. Só que, o que eu achei bem interessante desse capacete, inclusive, você pode colocar em um outro capacete, essa tecnologia ANGIE. O ANGIE, ele vem hoje, pessoal, a partir do modelo PROPERO da Specialized. Então, o PROPERO é um capacete médio, ali, em relação a valores. Esse é o EVADE, é o mais top, hoje, da linha Specialized, entre aspas, né? Porque tem a versão PREVAIL, também, que, entre aspas, é basicamente a mesma linha. Só que o EVADE é a linha de aerodinâmica da Specialized, um capacete mais para speed. Mas, enfim, vamos lá. O que é ANGIE EBERT? Como eu falei para vocês, não é todos os capacetes da Specialized que vêm com ANGIE, mas, todos eles são compatíveis. Então, eu creio que vai ter disponível para você comprar o ANGIE e colocar no seu capacete. É essa pecinha aqui. Está vendo essa pecinha aqui, junto do lado do regulador? Essa pecinha aqui é o ANGIE. O que é isso? Isso aqui, ele fica conectado com o seu celular, através do Bluetooth, né? O ANGIE, conectado ao celular, e tem o aplicativo. Que você entra nesse aplicativo, ele é pago a anuidade. Se eu não me engano, quando você compra o capacete, você ganha essa anuidade, né? Por um ano. Mas, pelo que eu pude ver, é algo barato, não é algo caro. E como que funciona? Você pré-define nos seus contatos, na sua lista de contatos, pessoas que você quer que receba uma notificação. E essa peça, ela tem um acelerômetro. O que é o acelerômetro? É uma peça que faz com que, na hora que tenha mudança rápida de percurso, né? Então, estou indo aqui, paro de repente, no caso de um impacto, ou, ah, estou indo para frente e, de repente, sente um impacto lateral muito rápido. Essa peça, ela comunica com o seu celular que você sofreu um acidente, ou uma queda, ou algo do tipo. E tem um tempo estabelecido no aplicativo que ele gera uma contagem regressiva na tela do seu celular. Ah, sofri lá um impacto, mas não foi nada. Eu pego o celular na hora, olho o celular e aperto para desativar aquela notificação. Então, não vai ser enviado. Mas se, por acaso, você tiver um acidente mais grave e não conseguir pegar o celular e desativar, ela vai mandar para aqueles, o Engie vai mandar para os seus contatos, ou, na verdade, o seu celular, através do aplicativo Engie, vai mandar para os seus contatos a sua localização e que houve algo de errado, né? Então, as pessoas vão saber onde você está e se houve algo errado. Então, vão te ligar para você atender. Ah, não, atendi o celular. Não, não houve nada. Foi só um mal entendido. Agora, e se houver realmente um acidente, conseguem te procurar. Isso é bastante interessante, principalmente para quem faz como eu, que pedala sozinho. Então, meus dias de treino, eu pedalo bastante sozinho. Então, é uma tecnologia bem útil nesse caso. Como eu falei, o Engie é uma pecinha que não é todos os capacetes que vêm. Como a Line, por exemplo, ele não vem. Então, vamos lá. O lugar do Engie. Só que ele tem compatibilidade. Se, eventualmente, você quiser comprar o Engie e instalar no Align, ele já tem o local de fixação do Engie. Então, isso é algo bem interessante que vem em todos os capacetes da Specialized. Só que, como eu falei, o que vem com o Engie realmente é a partir do modelo Propero. Então, essas são as mudanças dos capacetes da Specialized. Mudou bastante coisa, principalmente a relação ao Engie e ao MIPS, que é algo bem interessante. Para quem não sabe, a MIPS não é uma tecnologia da Specialized. Hoje já equipa vários capacetes. Essa tecnologia, linha da Giro, equipa a tecnologia MIPS. Então, equipa uma grande linha de capacetes. Só que a Specialized entrou em contato com a MIPS e desenvolveu o MIPS 3, que é a terceira versão do MIPS. Que foi dada uma exclusividade para a Specialized durante um certo tempo, por esse desenvolvimento que a Specialized fez em conjunto com a MIPS, para desenvolver essa linha nova de MIPS que vem nos capacetes Specialized. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Valeu por ter assistido. Falou e até mais!